Já estamos de volta, patrão satisfeito, guaiaca forrada Eu estou vendo aí que, patrão, esquece de mim não, o trem está feio para o meu lado É o Paulo Leite Caique, presente aqui no Modo e Prosa E eu tenho que agradecer o Vacas Conveniência, o Grande Cleito Que está sempre nos ajudando, sempre nos apoiando Mandando para nós uma água gelada, viu Paulo? Pensa numa água gelada, manda uma água gelada trincando para nós Modelo Canela de Pedreiros, aquela aguinha chique no último E o Natura Frig também, família Capuzzi lá de Nova Andradina Está sempre nos apoiando, sempre nos ajudando E Vortimia mandando ali também um fiapo Daquele cupinzão chique, obrigado Sérgio Capuzzi Obrigado seu carinho, com todo o carinho de vocês Muito obrigado pela força que vocês dão para o Modo e Prosa Um programa aqui feito pela Água Brasil TV aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Gente do meu Brasil, Paulo Leite, Gaique É, meninada jovem Telefone está aí na Cacunda no seu televisor Mete o dedo nos numerais, liga para os meninos, chama ele para fazer aí a festa do aniversário da sua cidade Despedida de sogra, gente, a minha sogra vai ter uma coisa mais lenta do mundo Já estou com cinco duplas já fechadas, mais um gaiteiro Essa é a coisa mais lenta do mundo Vai ser uma farra das grandes Vai, vai, só que as gamadas da ré não rai Vai embora, ajuda eu Pô, filha, dá um pôr em bó pra mim É, Paulo Leite, Caique, vocês têm uma música de trabalho que vocês estão aí divulgando no Brasil afora ou não? É, a gente tem várias músicas Uma delas é essa história aqui do vizinho, né? Ah, legal Não, o cara sai pra beber e tal Tá largado da mulher, né? Volta ressaqueado Aí dá domingo cedo, o vizinho vai assar uma carne, né? Geralmente Quase não acontece lá em casa, eu vou assar uma carne No domingo, aí carga aquelas modonas mesmo, de judiado de coração E ele, do outro lado Aquela que faz o caba ter vontade de arar cinco arqueiros de tempo Só com o chifre, né? Só com o chifre pra lá pra casa Aí foi, como diz lá na roça, foi fabricada essa do vizinho E essa é a de vocês, a autoria de vocês? Essa é do nosso amigo, Dene Graciano Ah, Dene Graciano Vamos botar a moda na prosa? Vamos lá, vamos mostrar pro Brasil, então Paulo Leite, Caique, aqui no Moda e Prosa Irru! Mas é assim, ó Depois de um sábado à noite De muita cachaça e curtição Volto pra casa e no silêncio Do meu quarto Bate aquela solidão Tô me iludindo Achando que uma garrafa de uísque Vai tirar você do peito O álcool é um anestésico pra dor Não tem outro jeito E no domingo a ressaca me domina Prometo nunca mais vir um copo de bebida Pra me deixar na depressão Meu vizinho Meu domingo Nunca mais vira um copo de bebida Pra me deixar na depressão Meu vizinho Com meu domingo Vão também Paulo Leite Rapaz, que moda boa, morena Essa é a moda de trabalho de vocês Bem bolada A gente fez assim Não rotulamos, né? Tem várias Não, mas essa é boa pra caramba, bicho É uma modaça Essa é uma modaça, cara Essa música foi até interessante Uma coisa que aconteceu Quando a gente acabou de gravar no estúdio Eu tenho alguns amigos meus de rádio No estado de São Paulo Eu sou paulista também, né? É, somos então Sou nascido lá Mas tô aqui no Mando Grosso do Sul Fala com você Já tô Eu tô há 32 anos Comendo mandioca Tô há 32 anos aqui Comendo mandioca E o lugarzinho que eu gostei demais, hein? Casei lá e trouxe a família pra Fui ir lá namorar Trouxe pra cá E tô morando aqui Os moleques nasceram lá Mas só nascia E aí eu trazia pra cá rapidinho Que é pra mod pegar o clima já, né? E aí foi interessante assim Que a gente colocou num grupo Fizemos um grupo no WhatsApp E aí colocamos os amigos nossos Do estado de São Paulo Amigos nossos daqui do Mato Grosso do Sul Mato Grosso Tem gente até do Ceará A gente escutando essa música Não, não, demais Essa moda é boa, cara E aí os locutores das rádios Começaram a colocar lá Pra tocar, sabe? E só essa semana agora Só essa semana agora Estou aqui Novamente à procura de um sinal Uma ligação, uma mensagem na caixa postal Pois desse jeito estou ficando quase louco E o seu cheiro Tão provocante tem, mãe, ficar no nosso lençol Eu não sabia que a distância Eu não sabia que a distância faria tanto mal Te desejar e nem ao menos falar contigo Falando nisso Sem você na minha vida Tudo é solidão Já andei de bar em bar Atrás de solução Encontrei com a bebida Encontrei com a bebida Encontrei com a bebida E decepção Falando nisso Olha só o meu sufoco Que situação Tô sofrendo Tô largado Com meu violão Sem você na minha vida Não tem graça não Nem razão Falando nisso Falando nisso Falando nisso Olha só o meu sufoco Que situação Tô sofrendo Tô largado Tô largado Com meu violão Sem você na minha vida Nada tem graça Nem razão Não tem graça Não Também Meninado Vocês podem agarrar isso aí também Pode agarrar esse bolerão E outra coisa Bolero tá meio em falta no mercado Tá meio ausente isso aí Vocês garram esse trem Esse trem vai ficar bom demais da conta Menino gostei demais do trem Aquele dia lá eu tava meio Eu tinha tomado muito tereré Muito tereré O Nosor me encheu de tereré Que é de ele Eu e a Adriana Eu e a Adriana Ele só paira tereré toda hora O Nosor ele tem se mal De levar essas tereré batizadas Fala nisso eu quero mandar um abraço Pro meu amigo Kelo Benites Alô Kelo Benites, sapataria cruzeiro É o cara que faz as minhas botinas Eu amo que não deixam andar descarço Nesse mundo afora Se quiser uma botinha arrumada Quero Benites aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Ou manda passar o telefone Pra vocês escreverem aí Obrigado Kelo O Caboclo não deixa andar descarço Mas vamos voltar a falar ali do menino Daquele negócio ali Vocês devem ter outra guardada aí na manga E outra coisa Que ferroada que você tomou Ali foi daquele De certo foi daquele marimbondão Que anda a pé no trieiro do gado Aquele que tem gabina Aquele que tem gabina Aquele que tem gabina Aquele que é com dudo Rapaz, aquele ferroado Doído, moreno Ali foi uma ferroada triste Aliás, tem que mandar um abraço Alô pessoal Lá de Rio Brilhante Bicas Pub Bica Pub Bica do Amor Era Bica do Amor Agora é Bica Pub Ou é Bica do Amor Quando é show nacional Sim, aí tem um espaço mais Um espaço amplo É a Bica do Amor Bica do Amor Aí durante como Toda semana tem as pubzinhas Tal, que é pra menos Pessoa aí Colocou Bica Pub Mas é o mesmo local Como é que chama lá O Bica do Amor O proprietário, o paizão Ah, o pai Henrique Seu Henrique É o homem do pai trocino O pai trocino Alô Seu Henrique Forte abraço Você é lugar bonito Você é de Rio Brilhante Região Dá uma passadinha Que vocês vão gostar Bica do Amor Bica Pub É Moçada, eu tenho que correr Com vocês um pouquinho agora Vou mostrar mais um pouquinho Do trabalho de vocês Que o trem aqui é mais curto Que pagamento de funcionário público Tá, pão, acabou Acabou, já foi embora Porco atolado É Isso aqui é mais curto Que cor de porco atolado, gente Agora cor de porco já Putz, imagina ele atolado Não dá pra nada Vamos botar uma moda da prosa? Vamos botar uma, né? Vamos lá, então Vamos lá, então Essa também tá Essa é mais uma moda nossa Que a gente Tá no DVD Gravou também, tá no DVD Grande parceira nossa Lola Que escreveu pra gente A Lola também é aqui do Mas Gossum? Sim, a Lola Que é da Falando nisso Vocês ficaram me devendo Lola Ortiz Vocês estão me devendo a menininha Vocês ficaram de me trazer A menininha não trouxe Não, não, mas tudo bem Fica tranquilo Mas eu vou trazer ela de novo Como é que ela chama a menininha? A Renata Renatinho Tio Renato Tá esperando você aqui, tá? Qualquer hora dessa Nós vamos combinar uma data Vamos trazer você Menina canta muito Quantos anos tem a Renata? Onze anos? Acho que treze Treze anos Vamos combinar pra trazer ela É Ela é aluna Ela é aluna Ela é aluna do Kaique É aluna do Kaique Kaique, ó Eu vou agradecer a presença de vocês, tá? Mas tem a saideira Ah, tá bom Então Bichão Obrigado pela dupla ter vindo até Campo Grande Vocês são do interior Eles são do interior de estado São de Rio Brilhante E se dispuseram a vir até aqui em Campo Grande do Mato Grosso Pra gravar o Modo e Prosa Obrigado por vocês terem vindo até nós, tá? E as portas estão abertas, tá bom? Aí a hora que vocês estiverem com o material pronto Prontinho Por favor, entrem em contato conosco e vamos fazer um outro programa com vocês aí Pra divulgar o trabalho de vocês que é muito bonito Aliás, quem tá tomando no Cheves? Bastante gente, viu? É Que teve aí, né? Essa moçada fez um sorteio, gente De um chevette cheio de cerveja E aí eles fizeram aí um trabalho de divulgação na mídia aqui no interior de estado, né? Todo o estado do Madrigo do Sul E teve um Felizardo que tomou no Cheves, né? Ou seja, tomou um chevette cheio de cerveja É Vai ter mais, hein, moçada? Vai Você sabe que eu vou fazer uma, viu? Ô, produtor, eu vou fazer, viu? Tome na bis Nós vamos botar uma bis É bom Uma caixinha só, tá bom Uma bisinha 2000, 2001 Cheio de cerveja pra vocês No Chevette foi 50 caixinhas E eu nem pra participar Gente, obrigado pela presença, Paulete e Kaique Tá bom? Volte com Deus aí a cidade natal de vocês E fica a saideira pra vocês aí E pra você que está aí do outro ladinho Obrigado pela sua audiência Fique com Deus Que 2017 seja o ano Que a gente vai tirar o pé da lama Se Deus quiser Fique com Deus Até semana que vem Vamos lá Renato, obrigado Obrigado a todos do programa Essa equipe maravilhosa aqui Que recebeu a gente Com muito carinho aqui Obrigado mesmo de coração Vamos de bola, compadre Queria agradecer aí Renato, vamos ter aí também no DVD Obrigado pela presença lá Grande parceiro Não, estamos prontos Pra tomar aquele tereré Eu estou pronto toda hora Toda hora, né? Toda hora Sim, para o gente da gente Muito obrigado, hein? Eu e o Inusor De essa vez o Inusor Vai tomar o tereré dele, tá? É Tá bom? E o Facebook, moçada Olha, entra na página No Facebook Moda e Prosa Pra vocês curtirem lá Curte a página do Moda e Prosa Não deixa nós pra trás, não Tá? Que vocês vão ficar sabendo De toda a vida Aí dos artistas Que estão aqui no programa E também o que vai acontecer Na agenda deles, tá bom? Até semana que vem Vamos lá? Paulo Leite e Kaique Moda e Prosa Quem quiser seguir a gente também lá É Paulo Leite e Kaique Tem no Facebook No Instagram No Orkut É, estou brincando No Orkut inteiro No Youtube Paulo Leite e Kaique É só seguir É que eu estou meio antigo Do Orkut ainda, né? Não é Natal? Eu nem me lembro disso aí Manda nós aí Você é a princesa mais linda Do Reino Encantado A gente tem no cara que vai ser É a princesa mais linda Deixe eu fazer que se torne real a nossa fantasia O meu querer vai muito mais além do que a noite e o dia Eu posso ser o cara que sempre vai estar ao seu lado Bruto assim, mas pra você eu viro um príncipe encantado Nosso amor vai ser o alicerce do nosso castelo Não haverá em um conto de fadas um amor mais belo